Salve tropa, eu me chamo Nordeik, o autoproclamado rei do machado, e como de costume no começo de todos os vídeos, eu sempre trago um sorteio. E o sorteio do vídeo de hoje é de uma prêmio de 7 dias para você estar aplicando na sua conta caso você ganhe. E para participar é muito simples, comente aí no vídeo. IGN, dois pontos, o seu nick no jogo, se inscreva no canal e deixe um like aqui no vídeo. Hoje você vai assistir uma sequência de lutas incrível com a tropa dos calangos. Família Nordeik, como assim calangos? A minha guilda, simplesmente estamos ruxando o cristal tropa, se você quer participar desse tipo de conteúdo que você vai assistir a seguir, vem para a tropa dos calangos. Tenho essa calangos com C, temos a calangos com K, tá bom? Para pessoas mais iniciantes que ainda estão começando no jogo, que querem aprender, lá na calangos com K temos Avalon, Fixa, tudo para você upar. Aqui já na calangos com C, você tem que ter certos conteúdos mandatórios, obrigatórios para você estar indo, como ZVZ, Fights e tudo mais. Mas mesmo assim, te oferecemos muitas coisas além das lutas, tá bom? Muita Fixa, muita Dungeon, muita Dungeon Avalon, a gente tem uns calas aqui que puxam muita Dungeon Avalon, então vale muito a pena. E outra coisa, é uma guilda família, uma guilda brasileira, todo mundo está em cal, não tem panelinha, a gente se gosta, todo mundo se ajuda. E o importante é isso, entendeu? Passar conhecimento e se divertir, minha tropa. Então vem, vem para a calangos e se liga nessa luta insana. Caminhando, caminhando, caminhando. Quantos porcento eles estão? Eles estão dando a volta, eles estão dando a volta, estão dando a volta. Quantos porcento eles estão? Estão dando para o TR, seis, seis. Dez, a gente está com... Para o menos aqui, para o menos, para o menos. Vem, 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 gruda aí, gruda aí, gruda aí, gruda aí, gruda. 5, 4, 3, 2 na ponte, 2, 1, na ponte. Gruda, gruda esse maluco, gruda esse maluco, gruda, gruda. Vem, 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 Vai para o TR, lá lá, o SE, o E, o E, o E, o E, segura eles no E, segura eles no E, segura eles no E. 5, 4, 3, 2, 1, aqui ó, bate, 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 lá em cima tem mais, lá em cima, sobe, 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 sobe. Lá atrás, lá atrás meus DPS, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, pega, gruda, gruda agora, acha o Kallen. 5, 4, 3, 2, 1, aqui tá todo mundo parado pra vocês, vambora, mata, 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 vai tomar. Cura! 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 C Vou dar compressa. Tem um fludo lá embaixo. Vamos pressir. Muito press, muito press, muito pres que a gente já ganhou isso. Estopa eles, estopa eles, estopa eles muito press, muito press, muito press, muito press. Confia na causa de vocês. A gente é calando. Vocês não param. Lá atrás, lá atrás, no E! 5, 4, 3, 2, 1 Nesse carinha aqui, Nesse carinha aqui, nesse carinha aqui, ó! Roya dos Argentinos, Riros Argentinos! Mata, mata, mata! Mata, mata, mata rapaz! Agora acabou, acabou a luta! Já acabou a luta! A orb dourada! 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 Vem, 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 vem! A back de vocês tá... Tá penando? Atrás! Vem lá atrás! Vira, viram! Viram pra trás, viram pra trás de vocês! Viram pra trás, viram pra trás de vocês! Vira pro back de vocês! Olha bem, mata esses caras aqui no nosso meio! Aqui no nosso meio! Nosso meio de vocês! É uma PTG aqui. É uma PTG aqui na pânica. Segura que vai vir em quick. Segura, 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 prepara para o deck lá na back, lá na back! Se barra, se para. Entra neles, entra neles, entra neles, entra neles, entra neles! Segura, segura, desce, desce, desce! Peito no chão, peito no chão agora! No meio! Em 3, 2, um... No meio, no meio! Nasso meio, nosso meio, nosso meio. Entra no nosso meio, entra no nosso meio! Agora não para, não para! Agora que é o momento que a gente brilha. É o press, é o full, é o full push, é o full, 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 full push. É isso, cara Só mata, só mata Vem, vem, vem Agora, 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 agora Isso aí, isso aí Desmonta aqui onde eu tô e vem andando comigo Andando, andando, andando Andando, andando, andando Bate full de energia Tá aqui, tá aqui, a beca, a beca aqui Bate full de energia Vem, 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 vem Agora Em 5, 4, 3 Lá atrás, 2, 1 É muito grande, é muito grande, é muito grande Entra, 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 entra Entra, entra, entra Calma, não bate e desce ainda Calma, puxa, vai, vai, matando Finalizando todo mundo Finalizando todo mundo Finalizando todo mundo Nosso meio, nosso meio agora Dá pra se movimentar Calma, segura Segura, espera, desce Espera, desce, a voz vai levantar Calma, calma Calma, agora é o nosso meio Em 3, 2, 1 No meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio Wipe, 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 wipe Demon, demon, demon Demon, 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 demon Demon, 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 demon Vai tomar Cala, gada Você não para, seus Lutita Que eles estão carregados É Norte Vambora Matei todo mundo que é wipe Pode lutear, volta pra lutear Vai matando e volta pra lutear Tá cheio de corpo no chão Tem muito corpo no chão, tem muito corpo no chão É muito lute, é muito dinheiro Vambora Vambora Quando o carro da pipoca passa Não tem jeito Mas é bom Mas é bom, mas é bom, que orgulho de você Eu tenho orgulho de você Que lindo É nosso O jogo é nosso O jogo é nosso, fica tranquilo Fica tranquilo Agora, cura front Vem agora, vem agora Vem curando 5, 4, 3, 2, 1 Hita a ponte, entra Entra muito, entra passando Não para de estourar Não para de estourar Não para de estourar Abre pro W Abre pro W Passaponte, abre pro W Passaponte, abre pro W E no pro M Abre mais pro W 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 Tem vez em 9 Lá em cima, lá em cima No N, no N, no N, no N No N, no N Em 5 Em 4 Em 3 Em 2 Em 1 Agora rapaziada É agora Eu puxei muito Eu puxei muito Entra Entra vai PP Entra vai PP Demon, 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 Demon Diff, Demon, Demon, Demon Demon, Demon Pura front e passa Pura front e passa vocês não vão parar, vocês não vão parar. Entra no meio deles, não dropa ainda, entra no meio deles. Muito QW, muito QW, pura front, cura na J poly, cura na J wyd, crua na J wyd. Muito QW, muito QW, lá em cima, lá no N. Lá no N. Em cinco, em quatro, em três, em dois, em um. Aqui é grande, é grande, é grande, é grande, entra, 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 entra. Boa minha tropa, boa minha tropa, boa minha tropa. Lutia e pode parar, o Lutia pode parar e vamos pro walker. Lutia pode parar e vamos pro walker. Lutia, vamos parar e vamos pro walker. Legenda por Sônia Ruberti